Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro vai assinar o decreto que põe fim ao horário de verão. Vamos acompanhar. Senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Senhor ministro-chefe da Casa Civil, em nome de quem cumprimento os demais ministros, ministros Onyx Solerezone. Senhor senador da República, Roberto Rocha. Senhor deputado federal, Charles Fernandes. Senhor deputado João Campos. Senhor deputado federal, delegado Waldir. Senhor deputado federal, Luiz Nishimori. Senhor deputado federal, Carlos Gaguin. Senhor líder, deputado federal, Vitor Hugo. Deputado coronel Armando. E eu peço perdão se estou me esquecendo de alguém. Senhor diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone. Senhora Marisete Pereira, secretária executiva do Ministério de Minas e Energia. Senhoras e senhores, bom dia. Desde que o presidente Bolsonaro me atribuiu a missão de conduzir o Ministério de Minas e Energia e sob as suas firmes orientações, estamos atuando à luz dos faróis da nossa gestão. Governança, aperfeiçoada com a desburocratização dos processos e com o fortalecimento das estruturas finalísticas, aprimorando a capacidade de resposta aos interesses da sociedade. Estabilidade regulatória e jurídica, com a plena aplicação e aperfeiçoamento das regras e regulamentos vigentes e com respeito aos contratos. E previsibilidade, priorizando a publicidade para que os investidores e a economia possam se preparar para responder às oportunidades. Nesse sentido, e sempre em nome do interesse público, buscamos fortalecer a base técnica para o processo de tomada de decisão. Por determinação do presidente Bolsonaro, temos procurado nos inteirar sobre os principais temas indutores de atenção e de preocupação do poder público e da população, dentre os quais o impacto do horário de verão no sistema elétrico. Côncio das muitas demandas apresentadas por representantes de todas as instâncias dos poderes executivo e, particularmente, do poder legislativo. E dos mais diversos setores da sociedade, no sentido de reavaliarmos o horário de verão, das informações prestadas pelas equipes da pasta de que essa política pública não mais se justificava do ponto de vista do setor elétrico e das abordagens sobre o assunto realizadas no âmbito do Comitê de Monitoramento do setor elétrico, estudos anteriores foram aprofundados e novos foram desenvolvidos com o propósito de avaliar de forma bastante criteriosa os efeitos desse instrumento para os consumidores finais. Nas análises decorrentes, foram considerados os seguintes principais aspectos. A questão, por se tratar de uma política pública relevante, não poderia prescindir de embasamento técnico acurado e da desejável antecedência do posicionamento final. Historicamente, o horário de verão teve, como principal objetivo, o melhor aproveitamento da natural, a partir do adiantamento dos relógios em uma hora e a consequente redução do consumo de energia no início da noite, período em que, à época, se registrava o maior pico de consumo, sendo, dessa forma, o mecanismo benéfico para os consumidores. E, nos últimos anos, ocorreram alterações na configuração sistêmica do setor elétrico e mudanças no perfil de consumo de energia decorrente, principalmente da evolução tecnológica, como, por exemplo, a maior eficiência da iluminação, a utilização de equipamentos elétricos mais econômicos e a substituição de chuveiros elétricos por outras formas de aquecimento, deslocando, assim, o período de maior consumo diário para a tarde, quando o horário de verão não tem influência. Com foco nos resultados obtidos, os quais convergiram para o entendimento de que o instrumento deixou de produzir os benefícios esperados, perdendo a razão da sua aplicação, propusemos, para apreciação do presidente Bolsonaro, a suspensão do horário de verão em todo o território nacional. Nesse contexto, estamos reunidos nesta breve solenidade, cujos desdobramentos, dentre outras vicissitudes, contribuirão para o bem-estar social da população. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina o decreto que encerra o horário de verão no território nacional. Me permite, para assinar o decreto, eu queria convidar todos os parlamentares que têm propositura nesse sentido, para que fiquem ao nosso lado aqui. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores líderes do governo, major Vitor Hugo, senador Roberto Rocha, prazer em revê-lo aqui depois da nossa exitosa viagem pelos Estados Unidos, onde assinamos o Acordo de Alcântara. Parabéns mais uma vez a vossa excelência, bem como a sua secretária, Rosimeire. Senhoras e senhores deputados federais, autores da propositura nesse sentido, procuramos saber quem tinha proposta dentro da Câmara para darmos o devido, devido a publicidade nesse sentido, empresário João Campos, João Campos nos procurou há pouco tempo, com um estudo bastante avançado nesse sentido, colocando ali de um porquê o horário de verão não deveria mais ocorrer. Então, procuramos aqui o nosso ministro da Minas e Energia, Almirante Bento, ele fez um estudo da parte teca nesse sentido, procuramos também gente da área de saúde, pra ver a que ponto afetava o relógio biológico das pessoas, e as conclusões foram coincidentes. A questão da economia, o horário de pico era mais para as 15 horas, é isso mesmo? Agora é 15 horas. Agora é 15 horas. Então, não tinha mais razão de ser, não economizava mais energia. E na área de saúde, mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas. Então, a decisão, ouvindo até os parlamentares, vendo aqui a exposição de motivos, conversando com o João Campos, nós tomamos essa decisão e tive o prazer e a honra de assinar o decreto nesse sentido. Agora, uma outra mensagem a todos os parlamentares. Nós sabemos que eu passei por lá, fiquei 28 anos lá dentro, da dificuldade de um parlamentar aprovar uma lei ao longo de uma legislatura. É muito difícil e é quase como ganhar na mega-sena. Agora, por muitas vezes, um decreto tem um poder enorme, como esse assinado aqui e agora. Então, a todos os senhores e os demais que estão aí, talvez nos ouvindo agora, o governo está aberto. Quem tiver qualquer contribuição para dar via decreto, via novo decreto ou via alteração em decreto, nós estamos à disposição dos senhores. No máximo, três semanas, porque devem consultar o nosso querido major Jorge da Polícia Militar aqui, que está na frente da SAGE, as questões jurídicas nesse sentido. E nós, em havendo, obviamente, o devido amparo jurídico, nós apresentaremos aqui um novo decreto. E essa vinda para cá pode ser via o nosso líder, o major Vitor Hugo, as propostas podem vir para cá. E, obviamente, havendo oportunidade, ter o maior prazer em recebê-los pessoalmente. Só que é difícil e temos uma agenda bastante intensa, mas faremos o possível para ouvi-los. Então, nesse momento, parabenizar o João Campos, os demais deputados parlamentares que têm propositura que tinham, agora vai para o arquivo a proposta de vocês, está certo? Que está sendo atingido esse justo anseio da população brasileira. E eu concordo que eu sempre reclamei o do horário de verão. E tive oportunidade agora, atendendo as pesquisas que fizemos também, que mais de 70% da população era favorável ao fim do horário de verão. Esperemos que dê certo, que o Brasil não tem nada a ver com a economia de energia, mas em mexendo, em não mais mexendo no relógio biológico, com toda certeza, a produtividade do trabalhador aumentará. Então, muito obrigado a todos vocês e parabéns pela iniciativa, pela presença e por essa proposta que colocou um fim no horário de verão. Muito obrigado. E nós, então, acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, a cerimônia em que o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto do fim do horário de verão em todo o país. Para o governo, o horário de verão deixou de cumprir a finalidade, que era economizar energia elétrica nos horários de pico. E nós ficamos por aqui. Continue assistindo a programação da TV Brasil.